E olha, a Polícia Federal está investigando a importação ilegal de medicamentos para diabetes. Até o momento, a polícia realizou buscas em São Paulo e também no Maranhão. Suzana Buzanello, são aqueles medicamentos que estão na moda, que muita gente acaba usando para emagrecimento, né? Exato, é um medicamento que está super em alta, inclusive está causando muita polêmica, né, Casa Grande, por conta disso, porque ele promete emagrecer muito rápido, em pouquíssimos meses. E aí tem vários relatos de famosos, principalmente, que estão viralizando aí na internet justamente pelo uso desse medicamento. Bom, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos dois estados. A operação, denominada Off-Label, tem como alvo um grupo criminoso formado por médicos e clínicas. Eles prescreviam o medicamento fora das indicações aprovadas na bula do remédio. Um exemplo prático aqui para vocês compreenderem melhor sobre o que a gente está falando e do que se trata dessas investigações é que um dos medicamentos apreendidos foi o monjaro, que é o que eu citei anteriormente sobre o emagrecimento a curto prazo, que é utilizado no tratamento também de diabetes tipo 2. Esse medicamento foi aprovado pela Anvisa em outubro do ano passado para tratar, então, as diabetes. Apesar do uso ser aprovado, o monjaro não é comercializado no país. Mesmo assim, foi importado ilegalmente pela quadrilha, que, no caso, não obedeceram aos trâmites legais. O monjaro se tornou bem famoso aqui no Brasil nos últimos meses, principalmente desde o início do ano para cá. Então, por exemplo, tem gente que chega a emagrecer cerca de 40 quilos em três meses, ou seja, é muito, muito rápido esse tratamento. Tanto que tem uma pesquisa, Casa Grande, que fala sobre isso, citando que, quem sabe, daqui uns anos vão parar de fazer a cirurgia bariátrica, porque vai ter esses medicamentos já mais avançados e que prometem essa perca de peso em um prazo mais curto. Então, a investigação foi desencadeada quando um brasileiro foi flagrado ao chegar em Dubai, Emirados Árabes Unidos, com 32 caixas de um medicamento. Ele tentou evitar o pagamento de impostos no valor de quase 30 mil reais, apresentando laudo médico e receitas. No entanto, esses documentos eram falsos. Somente neste mês, seis pessoas foram presas e quase 160 caixas de remédio foram apreendidas. Volto contigo. Beleza, obrigado, viu, Suzana, pelas informações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.